Música Ao ler este salmo, Deus quer que nós saibamos que somente Ele pode nos libertar, de fato, dos nossos opressores e das nossas próprias opressões. Deus quer que nós sintamos confiança em sua justiça e também Deus espera que nós façamos isto, que entreguemos a Ele todas as nossas angústias e preocupações. Nas mãos dEle, tudo vai se resolver no momento certo. Comece seu dia com essa esperança, a esperança no cuidado de Deus, o nosso Pai.